Salve, salve família! Aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz 3 mil dólares só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Nessa época, você falou que foi uma época difícil pra você. O que você identifica assim de que você tava indo bem e por algum motivo, sei lá, foi um ano isso? Eu fui promovido muito rápido, né? Então assim, a minha carreira foi meteórica. Diria assim, foi mesmo. Então assim, fui promovido todos os anos até chegar à diretoria. E num momento ali, até hoje eu faço reflexões sobre esse momento ali, eu realmente perdi o time por talvez querer que todo mundo entregasse igual eu entrego. E não fazer eles entregar o melhor do jeito que eles entregam. Eu queria que todo mundo se parecesse comigo, vamos dizer assim, né? Que pegasse as coisas e resolvesse e não trouxesse problema. Que era uma característica minha de resolver os problemas ao invés de levar problema. E foi isso que foi me levando lá. Mas eu tinha que ensinar os outros e suportar os outros a fazerem um bom trabalho nas suas funções. E eu de verdade só queria que resolvessem tudo, sabe? Do jeito que eu resolvia. Então aí eu parei de ouvir, todo mundo que trazia problema eu devolvia e falava, cara, isso você tem que resolver, isso você tem que resolver. Fui afastando o time e as coisas entraram numa espiral descendente até que teve um mentor. E por isso eu valorizo tanto e por isso eu chego nesse momento da carreira aqui querendo dividir muita coisa, né? Porque ele chegou e falou pra mim e numa frase de novo, aquela assim, cara, vocês pensam que mentoria é ficar dez sessões fazendo as coisas? Cara, uma frase eu lembro o local, a frase, cara, tudo. Assim, não chego a lembrar a roupa que a gente tá vestindo, mas o local e a frase assim. Eu lembro que ele falou assim, olha só, quando você chegar pra trabalhar, as pessoas têm que estar querendo trabalhar pra você, com você. Entendeu? Não porque você tem uma autoridade hierárquica aqui da empresa. Elas têm que gostar, elas têm que amar trabalhar com você. E ele falou mais, ele falou assim, e você só chegou até aqui porque todo mundo adorava trabalhar em você. Então volta a ser o que você é. Então foi assim, ó, aí no dia seguinte, eu mudei de função e, cara, caiu a ficha e eu voltei a ser quem era. Mas assim, e mentoria é isso, entendeu? Você precisa de alguém com mais experiência que fale, cara, o ponto é esse, é esse parafuso aqui que você tem que apertar. Não precisa de dez, quinze, vinte sessões pra descobrir, não. Então, se você, e aí vem talvez a diferença de uma coisa bem polêmica, né, processos de mentoria e processos de coaching, né. O processo de coaching é bom pra você transformar uma habilidade sua que tá num nível básico pro nível médio e um nível alto. Tem metodologia pra isso. Não é blá, blá, blá. Então tem, a gente usa pouco no Brasil, nem começou no Brasil, pra falar a verdade. Então tem esse processo e tem a mentoria que alguém que já passou pelo que você passou, já tem uma estrada maior que você e fala, cara, a direção é aqui. Então assim, mentoria meio que é a direção. É por aqui. O coaching vai te dar um passo a passo em seis meses pra você mudar alguma coisa concreta, entendeu? Ou no seu comportamento, ou desenvolver uma habilidade que você tá precisando. E aí, é... Sabe... Desculpa te interromper. Não, pergunta. Porque eu fiquei curioso quando você falou de fazer as pessoas gostarem de trabalhar com você. Meio que a gente sabe disso, mas quais são os passos pra ter isso? Pra as pessoas gostarem de trabalhar com você, de ser um ambiente agradável que todo mundo sai ganhando? É, não tem líder hoje em dia. Vamos voltar lá na Revolução Industrial, né? Na Revolução Industrial tinha que ter todo mundo trabalhando em linha de produção, chegando no horário e alguém falando o que fazer. Comando e controle que chamava esse tipo de gestão, né? Você dava um comando, a pessoa fazia. E você controlava se tava acontecendo. Isso era o que acontecia lá atrás. E a gente mudou, a sociedade mudou. Nós estamos em outro momento onde a gente trabalha muito mais com conhecimento. Então, toda vez que você levar a sua gestão no dia a dia pra direcionar exatamente o que você quer que a pessoa faça, ela vai se frustrar. Imagina que aqui tem o Du aqui operando a mesa aqui e você quisesse que ele operasse exatamente igual você operaria. Cara, ele ia se frustrar. Ele ia falar, cara, não mexe o saco, eu sei fazer meu trabalho aqui, deixa eu fazer. A única coisa que você tem que fazer como líder pra ele gostar de estar aqui é dar as ferramentas e suporte pra ele fazer o trabalho dele. Então, você tem que estar muito focado em... As pessoas têm as ferramentas necessárias, elas têm os recursos necessários, elas têm os desafios na medida que elas conseguem entregar. Porque se você der desafio demais, ela se frustra e desafio de menos também. Então, assim, são algumas coisas de gestão, de liderança, que você vai olhando pra pessoa e fala, ela tá no lugar certo, tá na posição certa, tá. Com as ferramentas corretas, desafio correto. E as pessoas gostam, todo mundo gosta de um desafio. Mas se for grande demais, ela se frustra. Se for pequeno demais, ela também se frustra. Então, eu diria que é um pouco de processos, um pouco de ferramentas e desafio na medida correta. E aí as pessoas vão curtir, entendeu? Entendo. Essa mentalidade de ser um bom líder, assim, é uma coisa que você busca sempre estar indo atrás? Ah, eu preciso, né? Faz parte da minha vida, faz parte da minha carreira. Então, eu preciso estar sempre atualizado. Eu não posso... E isso do comando e controle já existiu. Eu tenho 20 anos de carreira. Lá atrás, eu tava pegando essa transição. Início do ano 2000, era muito o que você vai fazer. E amanhã, e depois, e tal. E a gente ainda tinha muito isso. E a gente funciona, né? Funciona. Funciona super bem. Ainda tem um monte de lugar que vai funcionar. Numa fábrica, não tem muito o que correr, pra onde correr. Quando você tem uma linha de produção, você tem que ter as coisas muito regradas e tal. Então, assim, como líder e ainda sou de empresas, eu tenho que estar muito focado no meu desenvolvimento como líder. Não termina. Porque vai mudar o contexto, vai mudar a empresa, vai mudar a função. A função que você tá desempenhando. Tudo isso vai... Eu tenho que me manter atualizado. Talvez esse seja o outro aprendizado aqui que eu tenho, que não tem mais fim, né? Se eu tivesse parado com a minha formação na faculdade, num currículo da década de 60, 70, que eu me formei nos anos 2000, e não tivesse continuado a estudar outras coisas, e estudo até hoje através de leituras, podcasts e cursos formais também, eu teria ficado pra trás. Qualquer um vai ficar pra trás. Aconteceu bastante isso. Qualquer um vai ficar pra trás. Então, assim, se uma pessoa que chegou em cargos executivos, igual cheguei, for demitida de repente, não tiver atualizada, ela não vai se recolocar na mesma posição. Ela vai se recolocar um passo pra trás, ou dois, ou se o ego dela for muito grande, ela vai achar que só pode se recolocar naquela posição e nunca mais volta pro mercado. Nunca mais volta. Então, a atualização é fundamental. É fundamental continuar estudando.